Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo e mano, vamos lá continuar com a nossa gameplay aqui de Crash E a gente tá aqui com 44% do jogo 1 completo, tá bem? Eu vou completar eles em 100% galera, porque é um jogo que eu gosto de jogar Então eu quero ter todas as gameplays aqui no canal Eu tô fazendo de um jeito diferente do que eu fiz dos gameplays do Spyro Eu acho que é mais saudável pro canal assim E se vocês gostarem, cara, então se inscrevam no canal, ativem o sininho também, deixem um like, muito importante Deixem um comentário também, às vezes com sugestão de vocês Eu pensei no seguinte galera, só pra explicar agora rapidinho Eu vou fazer da o mundo inteiro até o chefe, ok? Então a gente tem a fase 1, 2, 3, 4, 5, daí o do chefe, beleza? Mas vídeos individuais galera, para os cristais de cores, tá? Então, pra conseguir o cristal verde eu faço um vídeo, pra conseguir o outro eu faço outro, entendeu? Vou fazendo separado, da mesma forma que eu também vou separar os vídeos das chaves No caso também, vai repetir né galera, o vídeo da chave vai tá dentro do vídeo Da parada toda ali, né? Da ordem sequencial Mas também vai ter um vídeo individual só da chave Porque eu acho que muita gente vai procurar pra descobrir como que consegue pegar a chave, entendeu? Algum segredinho, algum lugar e tal, então isso é importante eu fazer, certo? Mas é só isso aí galera, e depois, aí sim, quando eu tiver todos os cristais de cores Eu posso voltar e fazer todas as fases em 100% e tomar num vídeo só, por exemplo É uma opção também, certo? Então deixei a dica de vocês também, sugestão sobre esse assunto E vamos começar o gameplay aqui Heavy Machinery Maquinários pesados, tradução da fase Vamos lá gente Ah, eu lembro dessa fase Essa fase aqui é tranquila, mano Bem tranquilinha Pelo menos eu lembro que é tranquila, né? Posso estar errado Posso estar muito errado, cara Eu vou passar vergonha, tá ligado? Passar vergonha, cara Aeim! Já temos um pedacinho do bonus round Ó, dá pra cair ali embaixo Desço agora ou eu vou reto primeiro? Eu não sei se eu fiz o certo, galera Mas eu fiz sim, ó Porque a gente tá voltando lá atrás Muito bem, cara Muito bem E seguindo o ritmo, né galera? A gente tá com 99 vidas, velho Tipo, what the hell is happening here? Ha! Aqui ninguém me pega, cara Checkpoint, muito importante Passa por baixo Passa por cima Passa por baixo Pula rápido Pra não cair, né? Muito importante também Toma! Toma! Caixinha Ai, ai, ai Tinha fumaça aqui, eu não vi Vacilo meu agora Fumaça vai Mano, é só ter calma, cara Ó, você tem que jogar zen esse jogo aqui Que dá tudo certo, mano É só jogar zen Bônus round Vamos lá Bônus round Ó, isso aqui é difícil Três, quatro, cinco Um, dois, três Quatro, cinco Um, um, dois, três Quatro, cinco Voltei comigo Pra não ter mistério, né, galera? Pou Pou Três Quatro Cinco Trinta Um, dois, três Quatro Cinco Ha-ha, moleque Bora Mano, eu tô jogando muito bem, cara Na moral, velho Eu não tô morrendo, gente Tipo Mano, eu joguei esse jogo só no play 1, cara Eu morri só lá na primeira fase Que eu tava, tipo, acostumando com os controles Tá ligado? A quantidade que eu tenho que apertar pro cara ir tanto e tal Nesse sentido Check point Ah, também tô jogando com muita calma, velho Eu acho que eu nunca joguei com tanta calma assim, cara Faz muito tempo Não quero errar, tá ligado? E aí Eu tô com pouco tempo pra gravar Aí eu não quero errar, mano Se eu errar Aí o bicho pega Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Mas tá invencível agora, galera Ai, ai, ai Vai rápido Eu quero aproveitar isso aqui, mano Nossa senhora Ah, não deu pra aproveitar muita coisa, não Ok Bônus round Vamos lá, então, né Vamos agilar, pessoal Eu não lembro o nome desse vilão aqui Me faz maluca, velho Me faz maluca, mano Olha isso, velho Que doideira é essa, mano Vou passar de primeira ainda Não dá nem pra ver o crash, velho Ai, ai, ai Tô só no feeling Várias vidas pra nada Porque eu tô no máximo É doido, mano Pra nada Tá ligado Tá ligado Ok Pelo menos agora ajustou a câmera, né Pelo amor de Deus, cara Opa Opa Tum 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 Oi Oi Cristalzinho Cristalzinho Caralho, mano Tá dando bom essas fases, velho Tudo perfeito, velho Muito bom, muito bom Caramba E a porcentagem vai aumentando, né A porcentagem vai aumentando 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 Cortex power O poder Cortex Algo assim Seria a tradução Hum Aqui a gente precisa de uma gema azul, galera A gente pegou a azul Não, a gente pegou a verde só, né Eu acho que foi só a verde É, foi só a verde Então Aqui a gente não vai conseguir completar 100%, né Infelizmente, cara Ai, essa fase é chata, mano Ai, essa fase é chata, cara Bom, já que estamos invencíveis, vamos Já que estamos invencíveis, vamos Uh Galera, como eu não vou conseguir completar A fase de 100% Que isso, gente Por que que eu perdi? Isso não faz sentido, velho Eu tava no Uga-Uga, mano Ah, pare Mano, é o seguinte Como eu não vou conseguir completar a fase de 100% Eu não vou me preocupar em voltar Pra fazer caminho, pegar caixa Porque a gente não vai conseguir por mim mesmo, entendeu Então não tem pra quê Não tem pra quê, mano Vamos jogar só Ai, ai, ai Não vi esse negócio Ok Vamos em frente Vamos em frente, galera A gente pega o que pode Mas não vai adiantar nada Porque a gente precisa da gema azul Pra finalizar a fase de 100% Então Não tem Ah, vai quebrar tudo assim mesmo Tô nem aí Vamos lá, gente Não tem pra quê, tá ligado? A gente precisa da gema azul, mano A fase avisou Então Se eu não vou conseguir completar 100% igual Pra que que eu vou ficar Pegando tudo Voltando Correndo risco de morrer Vamos logo, mano Vamos logo Aí sim Depois que eu pegar a gema azul Eu falo, a sua fase de novo Aqui, por exemplo A gente tem aqui a sala do gerador Generator Room A gente tem uma gema amarela Pra conseguir aqui Então se a gente não conseguir a gema amarela De primeira Eu vou fazer um vídeo Pra pegar a parte separada Só pra mostrar no canal Apenas conseguindo a gema amarela Ok? Então vamos lá, galera Vamos tentar Ah, eu esqueci de ver a... Eu consigo voltar? Eu esqueci de ver qual que era O que que eu preciso fazer, mano Fiquei conversando com vocês E me esqueci Se vocês puderem também Já deixar um like, galera Vai ajudar bastante E o crescimento do canal, mano Vai ajudar bastante Tá Quebre todas as caixas sem morrer É isso que a gente precisa fazer Então vamos lá Vamos tentar, né? Não sei se vai dar Mas vamos tentar Ok Vamos lá, gente Negócio de volta Volta Estamos safe Estamos safe A gente não pode morrer, galera A gente não pode morrer, cara Ai, meu Deus Mais um negocinho da fase bônus Foi Ai Caralho, mano Paguei longe pra caralho Tá ligado? Difícil, mano Isso que é difícil, cara Não é fácil, não Vamos lá, gente Fase bônus Ah, muito fácil Muito fácil, gente Muito fácil Deu nem graça isso Vamos lá, mano Será que eu vou conseguir A gema amarela de primeira Mas também, cara Eu tô insanamente bem Nesse jogo, mano Não seria uma surpresa, não Na moral Caralho Ô, tô perdendo o timing De pular pra cima desse bicho, hein Aê Poderia ter ido Aê, agora eu vou Vamos com calma, galera Vamos com calma Ok 36 de... Ai, meu Deus do céu 36 e 52, pessoal Passou, ok Vamos esperar subir Muita calma nessa hora Checkpoint Pulou Estamos safe, estamos safe Ok Uh Pou Estourou Só faltam três caixas, galera Apenas três caixas Estão entendendo o que tá acontecendo? Ai, essa parte é difícil Meu Deus Foi, passei E agora? Diga que não tem choquinho Não tem choquinho Tá de boa Meu Deus Tá lá as três caixas, galera Ha! Moleque De primeira, mano Ô, me respeita, velho Me respeita Caralho, mano Eu sou muito bom, mano Você é louco, velho Você é louco Caralho, que jogo incrível, velho Nossa, que nostalgia, gente O que eu mais gosto, galera É o 2 E vocês? Digam aí nos comentários O 2 foi o primeiro que eu joguei Olha! Toxic Waste É... Lixo tóxico, mais ou menos, seria isso Desperdício tóxico Gema azul Pra gente conseguir agora Vamos lá, então Vamos dar sequência Quebra todas as caixas Sem morrer Pra ganhar gema especial Beleza Hum, essa fase Pior que essa fase não é difícil não, galera Ela é meio chatinha só Mas difícil não é E com calma vai tranquilo Ó, o cara manda A gente já vai lá e mata ele, tá ligado? Tem que ter muita calma O Gaúga 2x aqui Muito bom também A chance de a gente morrer nessa fase é muito baixa Opa! Olé! Olé, olé! Olé, olé! Vamos lá, gente Pegamos o negócio do bônus Tome! Checkpoint Ok, vamos lá Venha que venha Venha baiano De boníssima Vai pulando por cima, pessoal Dá até pra fazer a curvinha se quiser, ó Curvinha da alegria Solta aí, molecão Então tome! Bem tranquila a fase, pessoal Por enquanto, né? Por enquanto Não quero zicar Não quero zicar Vamos lá, vamos lá Aí, ó Aí o bicho pega, né? Começa a vir, ó O que cante aí O bicho pega Ui! Passei Passei Ha, ha, ha Deixa comigo, moleque Vai, joga o que cante aí Tome! Vamos lá, gente Mais um check-point Uh! Estamos indo muito bem, cara Estamos indo muito bem Vamos lá, vamos lá Consigo passar Nesse que vem o que cante? Consegui Sensacional, galera Olha aí a fase bônus Vamos lá, gente Depois é só passar o que cante O importante é estourar, mano Eu aí com o Dida Eu não preciso mais de vida, cara Tô no 99 cravado Não desce Pegamos todas já, mano É só não morrer Ai! É só não morrer, galera Ai, meu Deus Ha, ha, moleque Gema azul de primeira Aê, carai Mano, muito bom, velho Muito bom Ainda bem que eu tinha o Gaúga ali O Aku Aku-Aku Aí eu não morri naquela porrada Que eu tomei ali Mas foi a única, né, cara? Por isso que é importante O importante é atrar o Aku-Aku Nessas fases aí Próximo chefe Pinstrip Potorú É um Canguru, né? Potorú Pinstrip Potorú Vamos lá, então, gente Vamos enfrentar o chefão Esse chefe aqui, se não me engano É o da metralhadora Eu acho que é, né? É Eu lembro disso, mano Cara Essas lutas estão muito legais, cara Ficar escondidinho, ó Quando falhar Quando falhar a arma A gente tem que ir lá E meter porrada nele Ou não? Ah, tá Não precisa, não Mano, que chefe engraçado, cara Muito engraçado, gente Um canguru mafioso, tá ligado? Muito fácil também, inclusive Ai, meu Deus Aê Não posso mais tomar dano Tem que esperar a arma travar Ai, meu Deus Aê Toma Derrotamos, pessoal Olha que da hora, mano Caiu pra trás Conseguimos até a conquista Aí, ó Pinstrip Potorú São uns trocadalhos Assim, em inglês O nome das conquistas É bem legal, na verdade Percebendo a palavra Galera Terminamos aí a nossa próxima fase, né Próxima fase não Próximo vídeo A gente completou aí mais um, mano Mais um A gente tá indo muito bem, cara Então Se inscreve no canal aí, cara Dá aquela força básica de sempre Ó, a gente tá com 57% do jogo completo Que barulho estranho que tá dando aqui Não sei se pra vocês tá dando Desculpa aí se tiver, mano Na moral Mano Se inscreve aí Ah, eu fico bem na frente, galera Da porcentagem Agora que eu vi Ó, 57% Mas Mas Tudo bem Galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Comentário Nos vemos na próxima Com mais jogo mais no vídeo Valeu E até mais E até mais